Olá pessoal, tudo bem? Tô de volta, gente, tô de volta Ah, gente, tamo junto, tamo junto Vamos aproveitar o dia Por mim eu grava 20 vídeos aqui com ele Pelo dia não dá, né? Pois é, gente, o dia não dá É muita maquiagem pra mostrar tudo um dia Muita, e eu tô aqui, ó Mirando as maquiagens na cama Aqui vocês tem noção, tá lotada de coisa E eu falando assim pro Gaglau, eu quero fuçar ele Não, vamos gravar primeiro, depois... É lógico, né, gente, vocês merecem Senão nós ficamos aqui conversando, batendo papo O dia passa e ninguém cava nada Pois é, gente, o vídeo de hoje é o seguinte Eu pedi pro Glau, vocês sabem que eu tenho um curso de maquiagem Aqui no canal, que eu ministro pra vocês Tá um pouco paradinho porque eu tô no Brasil Enfim, mas a maioria dos produtinhos Que eu uso são importados E eu cheguei aqui no Glau, falei Glau, Glau maquia também profissionalmente Falei, eu queria que você me ajudasse a montar Porque pelo fato do morar fora, eu não conheço Os produtos importados, me ajuda A montar um kit profissional Só com produtinhos bem baratinhos Estilo 25 de março Exatamente Eu separei, gente, esses produtos E tá babado Então vamos lá Então vamos lá começar Tanto que a maioria dos produtos Ela está usando hoje nessa maquiagem aí, ó Então vamos começar com os pincéis, né Que os pincéis na maquiagem Eles fazem toda a diferença Então os pincéis que eu tenho pra indicar pra vocês Os pincéis da Maquilã É uma marca nacional, né Baratinha E você também conhece Que é super maravilhosa Então assim, os pincéis de pó Eu adoro esses aqui Que é da linha Eco Eles são muito bons Eles custam R$6,80 Também maquilã? São muito baratinhos Maquilã É da linha Eco Esse aqui Eles tem uma linha toda Nesse cabo de madeira Que é linda Então são muito baratinhos E ele pra pó, gente Pra pó sol Pra pó facial Ele é maravilhoso Deixa eu botar a minha mãozinha Pode botar É que tá tudo sujo, né Tem esse daqui da Miss Plaint Que ele é um dos mais macios Que eu tenho E ele é maravilhoso Gente, esse daqui eu usei Eu usei pra fazer a minha maquiagem Pra aplicar o pó hoje E eu fiquei passada Na hora que eu tava usando o pó Ele é muito bom Maravilhoso, eu amei E a Miss Plaint tem uma linha completa Com esse cabo aqui E quanto custa no mais ou menos? Esse aqui foi R$8 Gente Super baratinho Amei Ó, dois cabucos que eu amo São esses aqui Esse aqui da Maquilã Eu já tenho ele há mais de 5 anos 5 anos Gente 5 anos E foi o que eu usei, né Foi o que você usou E tenho esse aqui da Belle Angel Que é novo Também, que é muito bom O da Maquilã Ele custa em média R$9, R$10 O da Belle Angel Ele custa R$6,90 Gente Passada de vez São bons, gente São Muito bons Uma outra marca também Que eu gosto É esse daqui Da Playboy É da linha Tote Studio Ele já é uma linha Mais assim, luxo E ele fica lindo Eu não sou muito fã De pincéis muito coloridos Mas esse aqui eu me apaixonei Que ele é Nossa, a gente Pra iluminador ele é mara Com a Blanche Não, eu adorei Eu apliquei meu iluminador Com ele hoje Muito bom Normalmente na bancada De pincéis profissionais Eu prefiro pincéis Que tem o cabo preto Porque eu acho que fica Com a cara mais profissional E o da Maquilance Que são de esfumar novos Da linha Max Ele também é muito bom Esses eu tenho Eles são maravilhosos É real Comprei que vocês vão se arrepender Então tá, vamos pro próximo Então agora vamos para primers Eu trouxe duas opções De primer facial E uma opção de primer para olhos Então os dois primers Assim que eu uso bastante Também Tanto na maquiagem normal Quanto profissional São esses dois aqui Um é da Belle Angel E o outro é da Ruby Rose Eles tem Esse eu conheço Já indiquei Esse aqui eu acabei de ganhar É, eles tem textura siliconizada Sabe, estilo da Smashbox Eles não tem a mesma textura Que o da Benefit Aquele famosinho Sim, eu sei Não tem São bem diferentes Mas esses dois aqui Eles tem uma textura Que a gente deixa a pele acetinada Muito gostosa E a maquiagem A base desliza Quando você passa, sabe Sim, esse daqui É muito bom Esse eu conheço Mas esse aqui eu vou conhecer agora Gente, ó Belle Angel Isso E esse aqui é um primer para olhos Também da Ruby Rose Ele é maravilhoso Gente, ele pigmenta assim a sombra Que você não tem noção Fica muito bom mesmo E eu uso ele tanto pra pigmentar a sombra Pra pigmentar o iluminador Sério? Às vezes eu pego ele assim Aí eu coloco as gotinhas dele aqui Faço isso aqui Põe isso no nariz E depois eu venho com o iluminador Menino Vibra assim, ó BÁ Você acredita que eu tenho E eu nunca usei Pois é, pois agora você começa a usar Que linda Que você vai ver Eu fixo glitter com ele Eu faço tudo E gente, é 4 reais Ah, Ruby Rose é Ruby Rose, né? Boa dia Pois é Agora vamos para corretivos E uma paletinha de contorno Que eu amo Que acho que dá pra usar Na maquiagem profissional Que são esses corretinhos aqui O da Louisans Que é o Perfect Esse eu usei hoje Amei, gente Amei E esse aqui que é novo Que é o Proconciler da Tango Tá? Um custa 4,50 O outro custa 7 reais Gente, eu nunca ouvi falar Não, já ouvi falar Dessa marca Tango Mas nunca experimentei nada Você não deixou O velho ouro? Ah, é Ele é novo também E olha, ele é de pelinho Ah, é? Parece o... Passa pouco Porque a cobertura dele é top Não, mas eu tô aqui tentando É, passa pouco Porque a cobertura dele é top Uau É, top E esse aqui é mais amareladinho também Mais amareladinho Ele é mais pra correção do que iluminação Sim Então no caso eu usaria esses dois Um pra corrigir e o outro pra iluminar Ah, sim E daí a paletinha, gente Da Ruby Rose de contorno Essa é famosinha, né? Famosinha Essa aqui é boa Porque ela tem vários tons Tem o tom rosadinho Amareladinho E os tons escuros E ela custa 6 e pouquinho também Essa paleta Acho que ela é... A cobertura dela é boa Ela não... Ela não acumula Entendeu? Se você selar, claro, né? Sim, deixa eu só tirar uma dúvida com você Em relação a essa paletinha Uma vez eu fiz uma resenha Das paletinhas da Ruby Rose Dos corretivos da Ruby Rose Mas eu não tenho Nunca experimentei essa paleta aqui Eu só... Ah, é diferente Eu já vi que é Você tem a... É uma coloridinha Aham Eu tenho uma coloridinha E ela não pigmentava tanto Mas, gente Eu tô colocando o dedo nessa daqui E é diferente Não é igual aquela A pigmentação dela é boa E ela não durava muito Tanto que eu nem tive vontade De experimentar essas outras aqui Ai, é completamente diferente É diferente Ela tem, assim Uma pigmentação muito boa Ah, amei A minha coloridinha não era assim E você viu o corretivo também Como ele é bom? Olha aqui, gente Cobre super com um pouquinho Ele falando Eu aqui testando Pois é Vamos lá Agora uma base, gente Maravilhosa, assim Que eu considero ela como uma base Que dá pra ser usada profissionalmente É a base da Max Love De alta cobertura Claro, gente Pra uma base que fica boa O que você tem que fazer Na maquiagem profissional O negócio que a gente faz É que tá acabando E a gente tá com lenço Limpou e já era Na maquiagem profissional Tem todo um preparo da pele Tônico Hidratante Você sabe, né? A Silvia já falou pra vocês É os cuidados Então pra você tornar A maquiagem profissional top Boa Você tem que ter os cuidados Com a pele antes Se você não cuidar Você pode usar a da Estelalder Que ela não vai ficar Exatamente Entendeu? Então uma base maravilhosa Baratinha Ela da 25 Essa daqui De alta cobertura da Max Love Que a Sandra não testou Mas ela é maravilhosa Ela tem cobertura alta E ela é considerada Tipo, uma das bases Revelações da 25 Esse ano Ai, não Sério E você vai levar Pra comprar A carne saqueira É, ela é muito boa Ó, tá vendo? E ela é grossa, gente Ela é grossa Ela não oxida tanto Ela não oxida tanto Não oxida tanto Ah, essa daqui é a cor Essa é a cor 22 Tá, então eu teria que comprar Pra mim, por exemplo Um tom Eu acho que é essa Um tom a mais que essa só Mas você ainda consegue usar É, mas você ainda consegue usar Porque depois você consegue Fazer contorno E daí você Dá uma neutralizada Mas ela é maravilhosa, gente Vale super a pena Vou testar também Vou tentar Pois é, vamos lá Falando de pele ainda Eu vou finalizar a pele Com dois produtinhos Que primeiro Esse aqui é o pó Da Vult Que eu amo Não vivo sempre Eu tenho quase todos Sério Exatamente E olha só, gente Ó, porque eu uso muito Esse aqui é o 02 Eu usei ele muito Pra selar embaixo dos olhos Usei também Ele é muito bom A textura dele é fina O acabamento dele é veludado Ele é maravilhoso Esse eu sempre indico também Então esse é cor É, ele custa R$20,50 Aqui no Brasil E uma paletinha assim Que eu acho mara Essa daqui da Fenza Que é uma paletinha De contorno e blush Então vem um tom de bronzer Um de pó E dois blushes Então assim Você não quer levar Aquele monte de produto Aqui você já mata quatro Com certeza E leva só ela É que eu tô olhando As cores aqui Ele mostra e fica assim É, eles são bonitos Esse chocolate eu vou Pra fazer côncavo também E macio Nossa Ah, é verdade É, então é Multifunções aqui E ela custa R$12 Baratinha também Não tenho nada Tenho, não Tenho um blush da Fenza Que a Jéssica Do canal Coisa de Jéssica Me deu e eu amei também Outra paleta que eu considero Desprofissional é essa daqui Essa eu tenho Que é a paleta E ela já vem escrito Profissional Com o oficial da Ruby Rose Ela é mara, gente Dispensa comentários Não precisa Porque, e o preço Eu achei ela por R$20 e poucos Eu paguei na minha R$17,50 Olha isso, gente E ela é cheirosa Ai, são amores Essa eu tenho É uma das minhas favoritas Amo Concordo Então, falta pouquíssimas coisas Vou mostrar pra vocês agora Duas paletinhas Uma de sobrancelha Que é essa daqui Que é da Passion Hoven Acho que é assim que se fala É PW, né? Que aparece na frente Essa eu também não conheço E ela é de correção de sobrancelhas Ó Ela veio a paixinha em dois tons O que já me impressionou Que na hora que ele pegou Esse aqui pra mostrar Gente, eu já olhei É que as tonalidades Elas são mais acinzentadas, né? Porque tem Tem algumas tonalidades assim Que elas já são Bem marrons E eu, por exemplo, tenho a minha sobrancelha bem escura Não funciona Quando o marrom é muito claro Assim E nessa daqui E essas duas cores aqui Pra mim já era uma peça Exatamente, foi E essa daqui Da Miss Rosé Que ela é uma paleta de iluminador Normalmente quando eu vou maquiar Eu não levo muito iluminador Tipo assim Três, quatro, cinco Eu já levo uma paleta Que daí já Tem todos os tons que eu uso Pra todo tipo de pele Ou seja Uma pele mais branquinha Eu já usaria esses dois aqui E as peles mais morenas e negras Eu já usaria esses dois aqui Gente E ela é maravilhosa É maravilhosa Ela aparece com a da Anastácia Mas eu não trouxe a minha Pra comparar Mas o brilho Não, eu fiquei impressionada de ver Ó, peguei só três Olha esse aqui É top Passa aí na... Se as cores são as mesmas Eu não sei Mas que o brilho assim Chega muito perto Eu passei bem de levinho Porque eu tava com a base embaixo É mara Demais E ela vem escrito também Miso Z profissional make-up Então Fica dita pra vocês E ela vende no AliExpress Vende no Banggood Enfim Ela tem no AliExpress? Então eu consigo contar Tem, consegue Consegue Mas assim Eu não sei se é original, né Mas Porque a Miso Z Igual eu te falei Ela não é Ela tem a marca própria A marca deles vende No Paraguai Eles tem a loja física deles Que vende só Miso Z E aqui onde eu encontro? No Brasil não vende mais Infelizmente Só AliExpress Entendi E agora pra finalizar Eu vou mostrar pra vocês Uma paletinha de sombra Que eu amo Que é a Naked Rosé Da Belly Angel Gente Maravilhosa Eu tô apaixonada Por essa paleta Você faz maquiagem aqui, né Vários looks, gente Tanto pra noite Quanto podia Enfim Pra noivas, né Tem várias tonalidades Que dá pra usar Pra noivas Pra noivas Pra demutantes Enfim Ela é maravilhosa Não, e eu passei o dedinho assim E roubei essa paleta dele É, uns 7,80 Ela custa Muito barata Muito barata E muito, muito Lembra aquelas paletinhas Da Ruby Rose Que eu resenhei uma vez Pra vocês, gente Tipo assim É nesse nível Só que essa daqui Ela tem umas tonalidades Assim com um pouco mais de brilho Meu Deus do céu Dá até pra usar Com aliminador Dá Verdade Tá mais no rose gold Que é onda Minha mão já tá toda suja Mas que é Que é a onda do momento, né Tô apaixonada Exatamente É minha E é sua É dela Sueli vai matar a gente Quando ela vê esse nível Su, dá um desconto Que eu moro longe Não, mas eu prometi pra ela Que eu ia mandar uma pra ela também Então o Iberto tá chegando aí Viu, amiga? Tá, e pra finalizar Nos lábios, né Eu trouxe essas opções aqui Da Playboy Que são bem parecidas Com os batons da Lime Crime Eles são maravilhosos Baratinhos Bem pigmentados E o diferencial desse batom É que pelo menos esse Da linha da Playboy Ele não gruda Não dá aquele efeito Melequente Grudado Sim, mas você sabe que Eu peguei outros batons da Playboy Que veio no press kit E eu percebi Teve o vídeo que eu gravei pra vocês Gente, com a resenha Do negócio da Colos Eu tava com um batom da Playboy E muita gente me perguntou qual é E ele ficou muito tempo na minha boca Então Eles mudaram a forma E esse aqui ele custa Tipo, bem baratinho Eu peguei 4,10 em cada 4,10 E você usaria profissionalmente assim Usaria profissionalmente assim Sem sombra de dúvidas E eu tenho certeza que a cliente Não ia reclamar Então esses foram os produtos, gente Tá vendo? Eu fiquei muito feliz Pelo Glau estar aqui, gente Por ele ter dado essas dicas pra vocês Porque são dicas que Eu não consigo dar Pelo fato de eu não estar Sempre próxima a vocês Eu sigo as dicas das outras pessoas E eu convidei o Glau Pra fazer isso por mim E muito obrigada Pois é, gente Dá pra você montar um kit Maravilhoso, profissional Gastando pouco Tá vendo? Baratinho, gente Então agora não tem mais desculpa Podem continuar assistindo as aulas E podem usar os produtinhos baratinhos Que vocês conseguem aí Seguir a carreira de vocês Tranquilamente Pois é, gente Glau, muito obrigada Obrigada você, querida Gente, sigam o Glau No Instagram Vou deixar todas as redes sociais dele aqui Sigam o canal dele Que eu vou deixar aqui também Passando no Tacti Passando aí pra vocês Me sigam também Deixa o seu joinha aqui no vídeo Comenta Faz tudo o que vocês quiserem Eu já tô nervosa Eu tô entendendo Eu fico emocionada Ah, tá Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo Tchau Tchau